É doida, olha o que ela vai aprontar! Vamos rir, vamos rir no Joclabel Show! Oi, tudo bem? Caramba! Sabe o que é? Você caiu do céu! Eu? Sério! Não, nossa, de verdade, você caiu do céu! É mesmo? Oi, Deus! Pena que foi de cara, né? Ah, só! Não deixa de falar, não é? Aproveitando aí a deixa, né, que você deu atenção pra mim, tá aqui, ó, esse aqui é o panfletinho da clínica da minha prima de estética. Como você caiu do céu de cara, aí você pode dar um jeitinho no seu rosto lá, ela faz a estética facial. É aí, tá de brincadeira, hein, mano? Não, não é pra falar. Jogou no chão, sujou no chão? Ah! Nossa! Tudo bem? Tudo bem. Prazer, meu nome é Priscila, qual que é o seu nome? É Carlos Henrique. Carlos Henrique, sabe o que acontece, Carlos? É que você caiu do céu! Nossa, você caiu do céu, de verdade! Só que pena que foi de cara, né? Que isso, Adi? Você caiu de cara, não é um problemão, isso. Ó, deixa eu te falar. Não, na verdade, deixa eu falar. Ó, deixa eu falar. Isso aqui é da minha prima de estética, leva pra você ajeitar essa cara. Bem bolada, bem bolada. Gente! Nossa! Oi! Tudo bem? Como que é o seu nome? Alessandra. Alessandra, eu sou a Pri, prazer. Caramba! Sabe o que é? É que você caiu do céu. Não, sério, sério, de verdade, você caiu do céu. Só que pena que foi de cara, né, amigo? Poxa, mas olha, isso aí tem jeito, viu? Não é sério. É sério, tem jeito. Dá uma arrumada na sua lata. Aqui é a clínica de estética da minha prima. Você vai lá, fala que foi indicação da Pri, que foi indicação minha. Não, leva lá, meu. Leva lá, faz lá umas estéticas facials, tá bom? Por que você não vai lá pra ter falado? Não, eu tô, eu vou. Também tô tentando dar um jeito, viu? Tá difícil, mas vai dar, vai dar certo. Vai lá, vai lá. Já conhece o nosso canal? Aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo o que rola nos bastidores da RedeTV.